Todo ele é equilíbrio, todo ele é bom senso, todo ele é senso comum. O mais importante é a parte tática, ajustar para tentar ganhar o meio campo, para chegar mais na frente. E aí tem grande chance de chegar o gol. E é o Timão chegando agora com o Jadson. O capitão Ralf bota a bola no chão. Dá para o Carlos Augusto, de primeiro toque errado do Sornosa. Carlos Augusto está atento, volta, recupera, manda para frente. O Corinthians está chegando próximo ao gol. A Fiel vem junto, pega fogo o estádio em Itaquera. É uma torcida, costas para a marcação, vem com ela, tenta o chute. A bola é travada pelo Solari, chega até Carlos Augusto. Ele dribla, o primeiro marcador, que era Andrés Rios. Lá pela direita vem Fagner, RedeTV. Abraço para você que nos acompanha em todo o Brasil. Bola esticada na frente, era para Sarabia, tira. Assim que tem um torcedor ilustre aqui no Brasil. Alô, Mauro César Pereira ligado com a gente, blog. O jogo ali está tranquilo, está muito bem postado. Está fazendo um bom jogo. Outra vez, Carlos Augusto aparece bem na marcação, batendo para fora. O lateral é do Racing. Dias, tenta ganhar na velocidade o Sitanich. A bola acaba deixando o gramado. Na verdade, Nery Cardoso era quem tentando. E vai começar a aparecer as ocasiões de gols. Virada de Ralf agora para Carlos Augusto. O Corinthians se movimenta ainda no campo de defesa. Chega ao campo de ataque. Esse é Jadson. Bela chamada para Carlos Augusto. Tentou passar pela marcação, parou no Sarabia. Já teve toque de mão do Astagol. A jogada seguiu. Corte feito pelo Sigali. Ajeita no peito o Carlos Augusto. Colocar os companheiros em condições de finalizar. É um jogador. Underline PRA. E o Instagram, Dazon. Underline PRA. Dazon, para você que está chegando agora. D de dado, A de amor, Z de zico. N de nada. Seguindo fazer bem essa troca de posições. Confundindo um pouco. De jeito. O Corinthians vai ter que brigar para recuperar essa aposta de bola. Ali é o que tenta fazer agora com o Carlos Augusto. Rebateu. Se quisesse ali o jogador do Racing. Mas vamos rever para tirar qualquer dúvida. Vem, Carlos Augusto. Vem, ultimão. Cresceu muito. Cresceu muito a nível de confiança. E aí as coisas vão acontecendo. O centroavante é assim mesmo. Mas o Corinthians mostra intensidade. Está a fim de buscar o empate. Não. O Corinthians mesmo é um pouco desorganizado em relação ao Racing. O Corinthians não se omite do jogo. Ele vai. Ele busca. Ele está tentando. Eu acho que depois não é lá. Também pela Rede TV. Lançamento é para Solari. A bola fugiu. O Henrique vem cheio de gás. É aquele carrinho para levantar a Fiel. Há um acordo com o chileno. Falando em chileno. Outro chileno na bola. O goleiro Arias. Disparando para frente. Carlos Augusto mete a cabeça. Todos juntos campeões da Champions. E hoje estão envolvidos no mesmo dia de trabalho. É incrível. E o Christian. Teve uma passagem curta pelo timão. Mas vestiu assim. Essa primeira bola do Gustavo está funcionando. O pessoal tem que ficar esperto ali e acompanhar a segunda bola. Carlos Augusto mete o cruzamento. Gustavo. Para fora. Um adversário duríssimo. É o grande confronto dessa primeira fase. O jogo mais esperado. Henrique traz para diante. Manda para Carlos Augusto. Joga com muita personalidade. O lateral esquerdo do Corinthians. 1 a 0 para o time argentino. O Reda levantou. Bola no segundo pau. Cabeceia para trás o Henrique. E venceu imediatamente. Também ninguém pode. Segundo tempo. De zero o Corinthians. 1 para o Racing. O lateral pelo alto. Quem tirou foi Henrique. Carlos Augusto. Por baixo para Clayson. Jogador de velocidade. Vai para a batida pelo time do Corinthians. Andrés Rios. Aparece para recuperar no meio do caminho. Henrique. Carlos Augusto. Seu. Aí está o Henrique. Outro jogador que também tem experiência de Copa Sul-Americana. O bom. O jogo da volta. No estádio El Cilindro. Torcedor do timão aqui. Até Henrique. Pela esquerda Carlos Augusto. Domina. Saindo de uma maneira estranha. A bola acabou saindo. O lateral é para o Racing. E o Clayson vem aí. Mão no Dazone. José Trajano agora uma fera dos podcasts. Sempre as segundas. Proposta de jogo. O Racing, né? Devido a pressão que o Corinthians vai exercer ali na segunda metade do turno. O gol briga por ela. Deixa ali na esquerda. Para Carlos Augusto. Marcação está chegando. O torcedor avisa que tem ladrão. Carlos Augusto tem coragem. Vai adiante. Jadson perde a bola na área. Vem cruzamento. Gustavo deixou passar. Também deixou. Perdi o Dias. No Corinthians. Mara o lançamento. Mata no peito o Sornosa. Carlos Augusto tenta a jogada com o Clayson. Não perde. Bota a bola para Carlos Augusto. Joga adiante. Chama lá pelo lado esquerdo a movimentação de Clayson. Situação complicada para o Corinthians. 33 minutos. O que será que o Special One está achando, hein? Daqui a pouquinho, depois do jogo, José Baurinho. Traz a José Baurinho. Traz números desta noite de quinta aqui em Itaquera. Arena Corinthians não ficou lotada, mas teve um bom público para ver essa bola no meio da área. Tocou no braço do jogador. Está viva. Tentou. Carlos Augusto foi bloqueado a escanteio. Esse Mundial não... A defesa do Racing. O torcedor se desespera. O Timão vem de novo. Carlos Augusto faz também pela Rede TV. Um abraço a você que nos acompanha em todo o Brasil e interage conosco usando a hashtag. O Cristaldo prende a bola pela ponta direita. Mete mais um drible. E o árbitro pega a falta em cima do Cristaldo. Vai na bola parada. Exatamente. E tem que tomar cuidado na Corinthians com dificuldades para chegar ao campo de ataque. Dificuldades para criar situações de gol. Mas vem de novo. Então tem que haver essa aproximação, esse jogo coletivo aí na segunda metade do campo. Vem aí, Pedrinhos. Muita garra. Aquela disposição que o torcedor adora até o fim. É, foi Corinthians hoje. Até o final. Encontrou um adversário difícil. Foi valente e foi premiado com um gol de empate.